Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu andei bem sumida aqui do canal, mas eu não esqueci de vocês e eu espero que vocês também não tenham se esquecido de mim. Não deixem aí de assistir os nossos vídeos, de compartilhar, certo? E de comentar. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou Mércia e você está no canal Vida Real. Seja muito bem-vindo! Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo juntamente com vocês um sorvete de jaca. Eu ia falar de manga, ó. Um sorvete de jaca. Gente, é bem simples, vai ser bem rápido este vídeo e eu espero que vocês gostem. Nós vamos precisar apenas de quatro ingredientes. Leite condensado, da sua preferência. Creme de leite. Chantilly, que eu não tenho, então eu não vou usar, mas eu vou explicar como que vocês vão usar. E jaca, né? Os caroços aqui, os gominhos de jaca sem semente. Seu caroço, no caso. Galera, aqui, esse pote é de 900 ml. Eu tenho aqui mais ou menos, um pouco menos da metade, né? Suponhamos que eu tenho aqui umas 350, 400 ml, certo? Então, vou colocar esses ingredientes no liquidificador e vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar o nosso sorvete. Então, bora lá! Então, pessoal, aqui sou eu com meu liquidificador, o copo. Ah, pessoal, por que que eu estou gravando desta forma e não mostrando em detalhes pra vocês? Porque neste meio tempo em que eu andei sumida, muitas coisas aconteceram, obviamente. E uma delas é meu tripé, os dois, o de mesa e o de chão, o tripé grande, quebraram. Então, eu estou fazendo aqui aquelas gambiarras que todo youtuber sabe fazer para poder gravar, então, pra vocês, certo? Então, sim, demora? E vai assim que eu vou fazer, eu mostrando detalhe por detalhe desta forma. Vou colocar aqui os bagos de jaca sem caroço. Ó, ficou um restinho aqui, se você tiver espátula, raspe tudo. Vou despejar o leite condensado. Eu sugiro que vocês comprem uma marca boa pra que dê certo. Raspa tudo também com uma espátula, certo? E vamos acrescentar o creme de leite. Todo o creme de leite. Raspa também, gente, não desperdiça nada. Raspa tudo com a espátula. Vamos bater. Se eu tivesse com o chantilly aqui em casa, eu ia bater o chantilly em ponto mesmo de chantilly. E após bater esta mistura, eu estaria acrescentando o chantilly pra massa ficar mais cremosa, mais leve, mais gostosa. Como eu não tenho, dá pra fazer só com leite condensado e creme de leite, como vocês estão vendo aqui, certo? Creme de leite, leite condensado e os bagos aqui de jaca. Então, bora bater essa mistura. Vamos pôr a tampa. E bora bater. Mercia, por quanto tempo eu vou bater? Gente, a gente vai bater até nosso liquidificador começar a gritar, né? Gritar é quando ele começa a não ter mais forças para bater. E aí vai ficar uma massa bem, ó, uma massa bem consistente. Vamos despejar em um pote, levar ao freezer por aí umas 3 a 5 horas e estará pronto o nosso sorvete. Não esqueça, se você quiser ele mais cremoso, acrescenta o chantilly batido na batedeira em ponto mesmo de chantilly, que vai ficar uma massa leve, cremosa e muito gostosa. Pessoal, como vocês estão acostumados a ver, eu sempre uso esse pote aqui, né? Aquele pote lá do Ultra Gás, que a gente ganha quando compra o gás. Do Ultra Gás não, nem sei que marca que é o gás. E aí a gente ganha esse potinho. Esse potinho aqui vai dar mais ou menos um pote daqueles de 1 litro, 1 litro e meio, se não me engano, de sorvete. Aqueles potes pequenos que vendem no mercado, de 1 litro e meio. E aí, pessoal, é claro, que aqui faltou menos de um dedo para encher até a rente aqui, né? A medida. Mas, se vocês usarem o chantilly, não vai caber tudo nesse pote, certo? Então, bora congelar e depois de pronto vocês vão ver aí o resultado. Então, vamos lá. E aí, pessoal. Obrigado.